Meu nome é Barry Allen, e eu não sou o homem mais rápido do mundo. Esse título pertence ao homem que matou minha mãe. Mas não por muito tempo. Essa passou bem perto. Ele falou pra pegar pesado. Salve, cabeçinha de cabos e se inscreve no meu canal. Fique logo na área. E hoje, galera, estou me olhando mais um vídeo pra vocês. E hoje, o mod vai ser de Minecraft. Mas, esse mod vai ter vários super-heróis. Mas hoje, eu vou mostrar só o Flash, galera. Que é bem bacana. É bem bacana, galera. Então, já estou aqui, galera. Estou com um projetor aqui. Ó, tem a roupa do Flash bem bacana. Deixa eu tirar esse projetor aqui e botar na mão. Ó, bem bacana, ó. Esses detalhes, tipo raio. Ó, tem um detalhe do lado. Ó, daqui é de raio. E a roupa é muito bacana, galera. E vocês devem estar pensando. Ah, é só uma skin. Não é skin, não. Ele tem poderes, galera. Mas, eu vou correr por enquanto só com, sem a, com a velocidade normal do Minecraft, ó. Olha, galera. Que, 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 olha. Deve até chegar lá. Mas, e a pista é pequena, tá, galera? A pista é pequena, que é a pista que eu fiz. É pequena. Olha a velocidade pra ele chegar Ó, demora muito, hein? Ó, demorou Agora, com a velocidade normal do flash Aqui, pra ativar a velocidade, galera, é só apertar N Então, galera, vai testar a velocidade dele Meu Deus, quão rápido Ele é muito rápido, galera Ele bate, e tem ali os quilômetros Ele bate a 154, é muito rápido, galera E dá pra botar em câmera lenta, tá? E se a gente ir correndo mesmo, a gente pega 200 de velocidade Muito rápido Até pegar um item dele do lado aqui É muito rápido esse flash, galera Agora, bora aqui com a velocidade nova e com a outra flash E aqui, ó, galera Ah, eu tô com o projetor, tem que botar ele na mão pra não funcionar, ó Olha a velocidade que ele vai Ele vai a 260, eu acho, deixa eu ver aqui 269 Muito rápido, eu vou correndo Correndo ele vai a 350, galera Que rápido ele vai Agora com o projetor Tô com o projetor? Eu estou com o projetor Ele fica com a outra velocidade, ó E a noite, galera, ó Olha como fica bonito Ai, caralho E eu tô junto com a velocidade 9 E o projetor O projetor bota ele com onda e velocidade, ó Ele vai a 423 Velocidade, eu vou correndo Doce a correndo vai a 500, galera 500 Ó, pera aí, deixa eu Vou pra aqui Meu Deus, é 550, galera É muito rápido esse flash Ó, mas é muito bacana essas partículas saindo da gente, ó A gente anda, galera Tá azul por causa que eu bebi a poção de velocidade 9, ó Mas o raio dele normal é... É... Vermelho, né? Dá pra botar em câmera lenta Fazer esses bichos voar Olha o rato voando, galera Olha o rato voando, galera Agora é a arena, galera Vai ver como é a arena Vai ver como é a arena Horrível, ó Até passei ela Ela ficou de cabeça pra baixo Isso sim Morreu Fiz um bicho Os bichos também morreram, galera Trabalhinha ali, ó N Deixa eu dar uma velocidade Olha isso, galera A gente corre muito rápido, ó Caraca Nem dá pra controlar Galinha Dois hits Olha aí sua velocidade Que ele vai É muito rápido, galera É muito rápido O espetáculo Esquipa Esse aqui por aqui, ó Tchau Você pode ver que tá sem iluminado Faz o brinco Isso aqui Ó Deixa eu ver quantos hits Eu acho que é 6 hits, galera Sei lá quantos hits Deixa eu dar uma aranha agora Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis, galera Seis tapas mata uma aranha E um zumbi, galera Mas Espero que vocês Meu Deus Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tô voltando pra lá Por causa que Eu voei, galera Olha, eu fiz até uma coisa de chegada aqui Minha chegada Vim aqui Mas Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixe seu like Vou deixar aí na descrição O download desse mod, galera Aí E o próximo vídeo Vai ser dos Transformers Nessa mesma pista, galera Mas Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Dá um tapão no like E valeu Falou Tchau Tchau